A sua vida não tá me custando caro, que o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, ele tá ficando caro, que dormir sem você aqui não dá Vou pra meus rolê pra te esquecer, mas volto cada vez pensando mais e mais Mas de mim não sai mais e mais, era uma pra frente e dois pra trás Oh baby, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Baby, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Eita, safoninha que trabalha Viva aí a divulgações e gravações A sua vida não tá me custando caro, que o barato que eu compro não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, ele tá ficando caro, que dormir sem você aqui não dá Vou pra meus rolê pra te esquecer, mas volto cada vez pensando mais e mais Mas de mim não sai mais e mais, era uma pra frente e dois pra trás Oh baby, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Oh baby, volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Não confunda não, é só o sátio da pisadinha, o sátio chão E daí, ali, gravações e gravações Eita, essa sofrida, tá de novo com essa pessoa Não tô aquelitando, vai fazer papel de truxa Outra vez, cê não aprende mesmo E pra você, isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B Se não achar ninguém da mista, liga pra você Se usa e joga fora E daí, ali, gravações e gravações Para de fingir, chegada e se iludir O que cê tá passando, eu já passei E eu sou pra viver Se ela não te quer, supera Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você não fala não De um bem pra um bem Supera De um bem pra um bem Essa vai pra meu parceiro, meu amigo Zé Neto Martins Vem assim E pra você, isso é amor, mas pra ela isso não passa de um plano B Pra você, isso é amor, mas pra você, isso é amor, mas pra você De um bem pra um bem Supera De um bem pra um bem Ela tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você não fala não Supera Isso é amor, mas pra você, isso é amor Isso é amor, mas pra você, isso é amor Isso é amor E gravações E gravações Se a cidade falar que vivem sofrendo é mentira Não acredita não Se o povo falou que vivem chorando Como mentira Como mentira Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração Você acha que pra te esquecer tô tendo que tomar meditação Você tem razão Você tem razão Vem! Esquecer Esquecer Eu tentei Esquecer Tá escrito neste olho que é de que eu não superei Se eu pudesse Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas pra você, isso é amor Eu tentei Eu tentei Esquecer Tá escrito neste olho que é de que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Não Esquecer Eu tentei Tá escrito neste olho que é de que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Não Mais outra sofrida Mais outra sofrida Mais outra sofrida Mais outra sofrida Se a cidade falar Que vivem sofrendo em dia Não acredita não Se o povo falou Que vive chorando Mentinho Como mentinho Cê acha que eu tenho para de alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha que pra te esquecer tô tendo que tomar medicação Cê tem razão Vem! Esquecer Tá escrito neste olho que é de que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Esquecer Eu tentei Tá escrito neste olho que é de que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Não Ei! É só se for com água que passarinho no verde Isso é doido santo é o salsichão da pisadeira, bro Respeita a pacada, papai Que alguém que sofre por alguém que não tem coração Cê acha que pra te esquecer tô tendo que tomar medicação Cê tem razão Eu tentei Tá escrito neste olho que é de que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Não Esquecer Eu tentei Tá escrito neste olho que é de que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor Não sai com água Não Música Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela, e foi a noite toda assim, ela grudada em mim, com roupa a ceboa tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é dessa porra beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Ela chegou em mim e me falou assim, hoje eu tô desejando, eu perguntei o que, ela me respondeu, quero dançar porra beijando. Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela, e foi a noite toda assim, ela grudada em mim, com roupa a ceboa tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é dessa porra beijando. E foi a noite toda assim, ela grudada em mim, com roupa a ceboa tem que ser raiz, a melhor coisa do mundo eu garanto, é dessa porra beijando. Eita porra beijando. Eita pisadinha gostou, isso é o salsichão da pisadinha meu irmão, é que sincero tanto, viu? Eita porrazão, isso é Tonho Santos, o salsichão da pisadinha, é de sincero tanto. Hoje eu vi, esse amor, que perdi, acabou, sem querer. Enquanto o salsichão da pisadinha? É nasceu, a vontade de ser teu, cabaulina, suplina, amol, 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 amol. E a falta de um beijo naquele momento falou, aí falou Fiquei falta dela, namora com ela, me vejo o bom de ela, tava em mim Fiquei falta dela, namora com ela, me vejo o bom de ela, tava em mim Hoje eu vim, esse amor que perdi, acabou Sem querer, é nascer, a vontade de ser teu, tava linda, sofrida, de amor Fiquei falta, mãe nossa, deu dó, aí deu dó E a vontade no beijo naquele momento falou, aí falou Fiquei falta dela, namora com ela, me vejo o bom de ela, se tu seja o bom de ela, tava em mim Fiquei falta dela, namora com ela, se tu pra mais eu te ver, vou namorar assim Esse amor que eu perdi Acabou E eu passo desse jeito Eita, teclado que trabalha Agradecendo a Deus por tudo isso E mais uma Põe o santo Salsichão da pisadinha Se você for embora Essa besta é da hora Pode até parar Se você for embora Sabe esta saudade Vai me torturar Volta a pisar Maldada judia Mas não vá Ficar sem seu amor Vai ser ruim Mas sem teu amor Na cama vai ser ruim demais E não fala que não tem mais beijos Ai, 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 ai Não fala que não tem mais beijos Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Senão seu bebe vai virar um bebo Não deixa o paci Se você for embora, coração na hora, pode até parar Se você for embora, sabe essa saudade, vai me torturar E ouça, pija, maltrata, judia, mas não vá Ficar sem seu amor vai ser ruim, mas sem seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijos, iaiaiaiaiaiaiai Não fala que não tem mais beijos, senão seu beijo vai virar um beijo Não deixa o seu beijo virar medo, senão seu beijo vai virar um beijo Não deixa o seu beijo virar medo Eita, porração de verão Ai, 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 ai Puxa só, menino É desse jeito Eita, pisadinha de verão Não confunda não, é Tonho Santos Eita, tecladinha que trabalha E um abraço a galera do Forra Super Estravado Também ao meu amigo Geraldo Inresponsável Safadinho da Pisada